A indústria de árvores plantadas divulgou na semana passada a balança comercial do setor no ano de 2016. Os números mostram um novo crescimento no volume de exportações enviadas pelo Brasil no ano passado. Vamos a eles então. Veja comigo na sua tela que as exportações de celulose feitas pelo Brasil no ano passado somaram 12 milhões e 900 mil toneladas, uma elevação de 12% em relação ao volume de 2015. Em relação às exportações de papel, o alcance foi de 2 milhões e 100 mil toneladas, registrando uma certa manutenção, leve redução de 0,2% na comparação com o ano anterior. E as exportações de painéis de madeira alcançaram 1 milhão de metros cúbicos, alta de 64% frente a 2015. O bom volume de vendas realizadas no ano passado pelo Brasil em relação ao setor de árvores plantadas não foi. No entanto, não teve o mesmo desempenho em relação à receita gerada com estas exportações, uma vez que o preço do produto no ano passado caiu. Vamos aos números da receita então, faturamento gerado com o setor no ano passado. Em relação à celulose, foram faturados 5 bilhões e meio de dólares, queda de 0,5% em relação ao ano anterior. Em relação às vendas de papel, somando 1 bilhão e 800 mil toneladas, houve queda de 7,4%. Apenas as vendas de painéis de madeira, nesse ano que passou, obtiveram um valor maior, crescendo 28,2%, alcançando 250 milhões de dólares. Mas isso porque o volume vendido cresceu muito, como a gente viu há pouco, cresceu 64%. Para 2017, a IBA, indústria brasileira de árvores, alerta o setor que vai ser preciso fazer um grande esforço para reverter essa situação aqui e voltar a ter uma balança comercial mais positiva no quesito faturamento. Isso acontece ao mesmo tempo em que o setor vive um bom momento aqui no Brasil. A expectativa de que o país pode saltar de quarto para segundo lugar como o maior exportador de celulose do mundo, desbancando o Canadá e também a China.